Este é o cenário que se vive na Avenida Marginal, próximo do Mercado do Peixe na cidade de Maputo. A precipitação desta segunda e terça-feira deixou esta zona com problemas de transitabilidade, pois a água galgou as pernas da estrada. Esta via liga a baixa da cidade de Maputo ao bairro Costa do Sol. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a zona sul do país vai continuar a registrar chuvas, fato que pode agravar a situação nesta avenida.